Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Onde vocês torcedores tem voz e vez aqui no canal E já quero agradecer a toda a galera que participou da última live Muito obrigado e um grande abraço para vocês Vocês são top demais E hoje tem Palmeiras, meus amigos palmeirense Palmeiras e Ceará, o jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil Nosso Palmeiras vai ter aí bastante desfalque Mas vamos para cima do Ceará Conquistar aí uma boa vantagem para o jogo da volta Rumo à semifinal da Copa do Brasil E nesse vídeo de hoje eu quero aqui dar os parabéns para a Leila Pereira Que está completando o aniversário hoje Parabéns, felicidade aí Dona Leila Pereira E vou soltar aqui o recado da Dona Leila Pereira Que postou aí nas suas redes sociais Vamos ouvir meus amigos palmeirense Vamos lá Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim É o meu aniversário E escolhi esta data para iniciar minha campanha Em busca da reeleição para o Conselho Deliberativo do Palmeiras Porque quero continuar contribuindo para tornar o Palmeiras cada vez mais forte Gente, ser torcedora, patrocinadora e conselheira Me torna uma pessoa muito melhor É inexplicável minha sensação de alegria Quando consigo contribuir com grandes conquistas para o clube que amo Ser conselheira deu um novo sentido à minha vida A paixão pelo Palmeiras faz com que eu tenha mais energia para fazer a diferença Por isso eu conto com o voto de nossos sócios do Clube Social No dia 6 de fevereiro de 2021 Será uma honra continuar trabalhando para o nosso clube e para vocês, associados Todo o trabalho e investimento que já realizei Foi apenas o início de um grande trabalho que idealizamos para o nosso querido Palmeiras Gente, podem confiar Minha paixão faz a diferença Então, vamos em frente e avante palestra! E aí meus amigos palmeirense Esse vídeo aí, solteu o áudio, mas vocês escutaram muito bem É a campanha para ela ser reeleita para o conselho do nosso Palmeiras Ela falou aí, pode confiar Vocês realmente confiam totalmente na Leila Pereira? Eu fico com o pezinho atrás Eu fico com o pezinho atrás Tenho bastante medo Mas eu estou muito curioso Para saber aí como ela vai ser presidente do nosso Palmeiras Porque ela vai ganhar Ela já é aí a próxima presidente do nosso Palmeiras E eu quero saber o que ela realmente quer com o nosso Palmeiras Quando ela for presidente Porque tudo isso que ela está fazendo no nosso Palmeiras É para chegar lá na cadeira da presidência do nosso Palmeiras Aí, vamos saber o que ela vai querer com o nosso Palmeiras Eu quero torcer muito, acreditar Que quando ela chegar lá Ela vai fazer o nosso Palmeiras o mais forte possível Ela disse que tem um sonho aí De fazer o Palmeiras maior do que foi a era Parmalat Tomara! Tomara, Leila Pereira Que você consiga fazer isso Mas eu fico um pouco desconfiado com algumas coisinhas E você, meu amigo palmeirense Você confia aí totalmente na dona Leila Pereira? Nessas palavras dela aí? Não fica parecendo que é palavra Desses políticos aí que a gente vê por aí? Sei não, viu? Eu vou torcer muito Porque se ela conseguir aí fazer o Palmeiras O mais forte possível Todo palmeirense vai ficar feliz Pra caramba E nunca mais vai esquecer aí a Leila Pereira Ela diz que ama muito o Palmeiras Que tudo que ela puder fazer Para deixar o nosso Palmeiras gigante Gigante, mais gigante ainda do que é Ela vai fazer, né? Então, eu quero desejar aqui Feliz aniversário novamente Para Leila Pereira Futura presidente do nosso Palmeiras Mas coloque aí a sua opinião Sob a Leila Pereira Então, galera palmeirense Hoje tem Palmeiras Vamos torcer Vamos apoiar Para que o nosso Palmeiras Possa fazer aí uma grande partida E conquistar o resultado positivo Que é muito importante Para o jogo da volta Lá no Castelão Contra o Ceará E conto com cada um de vocês Para o pós-jogo Dessa grande partida Hoje Às 16 horas e meia No Allianz Parque Tamo junto, torcida Um grande abraço pra vocês Ficar com Deus E avante Palestra Fui